Ah que foi irmão o que é isso? Shhh sou eu Você faz ver que você... Ah que foi que foi porque essa graça eu sei eu sou todos os alegres O que? Ah você não é mais não Que não? Você é a mão em Ai se quer eu vou te mostrar uma coisa Oxi rato Eu não, eu não, eu não caso rato não Oxi Oxi Que foi então que foi esse paixão Ai já vai puxar a volta Ah 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 Os amigos tem que Quem sabe de matemática Sim eu sei Deixa eu ver Oxi Ô gente Tem o outro catnip O que? É só o catnip Não, ele é vermelho Pá 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 Ai que é feia Ah não É ele mesmo O toque tem que tá certo Ah 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 Olha o que é um amor Olha o seu sorrisinho Parece um amor Não dos... Não sorriso não É só o bravo hein Ai E você aqui quer um pafinho Ai É cara esse cara Não escofa os dentes direito não hein Ah minha torta tá prontinha Vem então deixa roxa Eu vou comer Ai Que isso? Ai minha mão Que inveja isso hein Foi mamãe pigli É porque É o cat É o outro irmão do catniple Ah toma Ai nem quem quer escutar hein Eu tô cansado de você Mas você nunca me entende Tô nem aí pra você Sou pó Oh minha torta É falar o catniple Oxi esse ai não é o catniple Olá Ai Eu sou o irmão manfoso dele hein Ah minha torta Ah Ai Oxi É minha torta É minha torta Desportagem Toma Ai Ai O catniple O outro catniple Cadê Uma carinha Oxi Tô te ouvir Ah tem que ver Ah que susto Que susto Olha o outro O que foi Ah Não 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 me machuca não Eu vou sim Mas eu Eca Especa Ai Ah Oxi Não 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 Esquerda não Ah te achei Eu vou fazer Ah sua culpa hein Agora tá Pronto pra ter isso Não 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 Eu sou assim Eca Esse é louco Eu sou uma carinha Ai que é isso Ai que que é isso Quem me bateu quer saber Ei Toma aqui ai Você acha que eu sou verdade né Ai tu vai ver Toma Ih Cadê o catniple Ih Cadê o catniple Segui Se foi Ah se foi mesmo Não 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 O outro É o Tem que chamar o catniple Para atacá-lo Ai eu nem Ai socorro Ninguém quer me ajudar Nem sei Não tá de certo não hein Ah tive uma ideia Estranha Estranha Ih Ai você pediu a perra Pera 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 Ai Você acha que eu me soco Vai me tentar me terror Tá toquetei Essa ai Oi Ai cara Por que não mexe com alguém Ah você acha que é Ai ai vocês vão ser teneciosos e você aí cachorrinho você hoje que até os meus amigos tem o que é isso o que o meu irmão tá fazendo em hoje tô amarrado os todos ok só faz com esse eu vou matar todos vocês e um não 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 eu acho isso que isso você nem aí você está vendo os madri e também não porque não tem eu não então aí até eu sei hoje é que vocês aqui acho que hoje é a a oi 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 ai 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 Aperta! Até que vem! O que você fez, irmão? Oxi! Ah, não! Espera! Não, não, não! Vem, gente! É meu irmão! Não podemos matar ele! Mas, hoje, porque você está me preventendo, hein? Ah, foi... Me desculpa, irmão! Me desculpa, irmão!